Vou jogar para o Hélio, que de novo o Ricardo Capelli, secretário executivo, uma pessoa de confiança de Flávio Dino desde o governo do Maranhão, já há muito tempo, foi escalado para resolver a questão da intervenção na segurança pública do Distrito Federal no 8 de janeiro, o que fazia sentido por ser uma área afim com a própria pasta da justiça. Ser escalado agora, Hélio, para resolver essa questão do GSI, qual é a impressão que você tem? É na linha do que a Janaína colocou, de um aproveitamento de oportunidade para uma agenda que é histórica do campo da esquerda, de reduzir a participação de militares nos governos? Eu acho que, em primeiro lugar, eles estão batendo cabeça, porque não poderia haver um não militar tocando o GSI, mesmo interinamente, na minha opinião. O GSI já existe com outros nomes desde, pelo menos, a década de 80, Casa Militar, etc. E deve continuar a existir, sim, pelas questões estratégicas. Eu concordo com a Janaína que tem uma estigmatização dos militares e que isso faz parte dessa discussão. E também concordo com você, Yuri, que o governo, quando tem um problema, tenta resolver a questão, jogando isso para outro ministério, mudando de nome e, eventualmente, até acabando com determinada secretaria ou ministério para acabar com um problema que não some. Na minha opinião, o GSI deveria ir para o Ministério da Defesa, ser uma secretaria do Ministério da Defesa. Ele sempre foi tocado por militares e acho que deveria ser, porque é estratégico. Então, deveria estar no Ministério da Defesa e fazer todas essas funções, não só de proteger a Presidência da República, o Palácio do Planalto, mas as outras funções que foram mencionadas pela Raquel.